Muito bem, Nublar, você que está... Ele não? Você é do ele não? O Nublar já falou demais, Emílio. Pelo amor, agora eu vou fazer uma pergunta. Você vai? Você vai? O Agostinho queria saber... Paulinha cortou você, Nublar. Tira, ele tirou. Em relação ainda ao Bolsonaro, que a gente estava falando dele, o que você ganhou e o que você perdeu apoiando o presidente? Ih... As pessoas acham que eu ganhei alguma coisa, sabia? Na verdade, as pessoas acham. Algumas pessoas falam, ai, quanto que você recebeu? Eu não recebi nada. Você entra no meu Instagram, eu viajei o mundo inteiro. Eu viajo o mundo inteiro há anos. Estou no meu segundo passaporte. Você quer que ela é beleza, velho? Sou bem de vida há muito tempo, que me acompanha há bastante tempo, sabe? Imagina, não existe a possibilidade de eu ter viajado duas vezes para o Japão, Europa toda, depois das eleições. O que eu ganhei foi que, assim, eu acho que eu mostrei uma parte de mim, porque eu sempre fui muito discreto na internet. Foi a primeira vez que eu falei de um assunto que não era maquiagem, porque eu precisava orientar as pessoas. O que eu ganhei, eu acho que as pessoas conseguiram conhecer uma outra pessoa, que é o Agostinho que assiste por trás dos bastidores, o Agostinho empresário e o Agostinho pessoa. Agora, se a que eu perdi, depende. Se, por exemplo, antes eu maquiava artistas, hoje em dia eu não maquia mais, né? Essas coisas, você quer saber dessas coisas? Ah, várias coisas. Eu ia lançar uma coleção. Mas os caras fizeram campanha contra o Boicote? Boicote. Deu uma treta com a Valesca Popozuda. Aconteceu muita coisa nos bastidores, assim, que aí vai de cada empresário. Eu, o bom é que eu fiz o meu nome, eu nunca, não fiz o meu nome a partir de X artista, porque tem maquiadores que eles crescem grudados num artista, e eu nunca quis isso. Por quê? Porque quando o artista morre, você morre junto. Quando você é um maquiador da Beyoncé, a Beyoncé se aposenta. Cadê o maquiador da Beyoncé? E você não tem seu nome. Então, eu cresci não sendo o maquiador dele, eu cresci sendo o Agostinho. Então, o que que acontece? Aconteceram algumas coisas assim, por exemplo, eu estava lançando uma coleção com uma influenciadora, bem famosa do Brasil, que ela tem 12, 13, 15 milhões de seguidores. E a gente estava programado para ter um faturamento bem, bem bacana. Foi um negócio que caiu por conta das eleições, mas eu já sabia. Falei assim, será que eu fico quieto pelos meus interesses, ou será que eu vejo lá a longo prazo? Porque a longo prazo, como é prazer, eu também enxergava que o Brasil ia melhorar. Porque o que que acontece? Agora as pessoas, elas estão mais dispostas a gastar, porque elas estão confiantes, é o mesmo. Acabei de trocar de apartamento, porque eu estou confiante de que não vai faltar dinheiro pra mim, sabe? Então, assim, aconteceu isso nos bastidores, sim. A gente ia lançar mais uma coleção assinada na minha linha de maquiagem com uma atriz de uma emisora. Também caiu. Tinha várias ações no Carnaval, assim, tipo, o trio elétrico, caiu também. Mas, assim, eu não me importo, porque eu nunca precisei dessas pessoas pra ganhar dinheiro. Eu sempre ganhei dinheiro pelo meu suor, sabe? Então, isso aí era um plus pra minha marca. Mas que... Mas e depois que ele ganhou? Mas as pessoas não imaginavam que ele iria ganhar. Mudou? Pra mim? É, esse preconceito, essa represária que você sofreu. Tá maquiando o Carluxo Bolsonaro agora. Tá maquiando o filho do Bolsonaro. Tem muita gente... A Joyce. É, muita gente que... A Joyce. Major Olímpico, tá batendo uma base no Major Olímpico. Tem muita gente que dança conforme a música, que é contra quando tá perdendo e que é a favor quando tá ganhando. Não é? Ah, então... Não, é porque o que eu acho que, na verdade, tudo aquilo que ele disse alguma vez, talvez de uma maneira ignorante, mas não ignorante no sentido... Ignorante de que ele não conhecia. Porque ele não frequentava o meio gay, não era rodeado por gays. Eu acho que isso foi usado, porque isso pode acontecer... Você sabe como é que às vezes você fala uma coisa aqui na rádio, que foi uma coisa espontânea, e quem não gosta de você vai usar isso pra trabalhar em cima do marketing negativo de você, né?